Mais uma vez estamos aqui na Classe A Veículos, a loja de Santos. Lembrando a você que a Classe A tem em Praia Grande e aqui em Santos. Sempre com carros com ótima procedência, qualidade e o preço sensacional. Novos e seminovos, não é isso Emerson? Positivo, novos e seminovos, temos a melhor linha, todas as multimarcas que nós temos aqui e sempre com o melhor preço. E lembrando também que tem facilidade para você comprar. Tem muita gente que pensa, olha é difícil comprar um carro, não é não. Aqui na Classe A Veículos tem a solução, é isso Emerson? Positivo, temos a solução, parcelamos a entrada, temos facilidade de negócio com a gente. Seja muito bem-vindo a Classe A. O Emerson vai mostrar para a gente agora alguns dos carros que poderá ser seu. Esse aqui é um Gol Emerson? Isso, esse aqui é um Gol, geração 3 Flex 2005. A entrada dele, você pode estar olhando, ele está perfeito, 2,9 cento de entrada, mas mensais de 449. É promoção do mês aí para levar para a virada de ano aí, passar de aninho, um carrinho muito bom. Como é que está esse daqui? Esse aqui é um Peugeozinho, 216, 1.4, completo. Ele está com uma pequena entrada, mais mensais de 449. É imperdível para a mulherada aí que quer estar de carrinho aí bonitinho na virada do ano aí, está muito legal. Bom, esse aqui é um Kia Carens, para a família toda, né Emerson? Para a família toda, é um carro de sete lugares, perfeito para quem tem uma família com bastante meninada aí, quem gosta também. É um carro que está na oferta do mês, ele está 39,900, é um carro que é automático, 2.0 mais couro, compensa dar uma olhadinha nele e andada. Preço bom, Emerson? Preço bom e qualidade. Esse daqui é um carro pequenininho por fora, mas é espaçoso por dentro, não é Emerson? É, ele é pequenininho por fora, espaçoso por dentro e tem uma economia, né, ele é 1.0, né, está na promoção também, entrada de 3,900, mas mensais de 499, né, já aproveitando que ele é 2010 Flex, né, um carrinho bonito, econômico e confortável, né. Tá aí, são carros para você aproveitar, aqui na Classe A Veículos, está te aguardando. Venha você também para a Classe A Veículos, em dois endereços, em Praia Grande, Emerson? Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 1301, na Guilhermina. Telefone? 3473-1400. E aqui em Santos, Loja 2, qual endereço? Aqui em Santos, Loja 2, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 927, Chico de Paula. Telefone? 3299-2111. Olha que legal, venha para a Classe A Veículos, visite também o site que é muito completo, qual é o site? www.classeaveículos.net.br Classe A Veículos, a maior loja multimarcas da Baixada. Classe A Veículos, a maior loja multimarcas da Baixada. Vamos lá.